Pessoal, no dia 6 de julho acontecerá em Floripa o Empreende Brasil. Será um seminário muito legal, muita gente boa, para a gente falar de liberdade econômica, das perspectivas do Brasil na economia e principalmente como criamos um ambiente propício ao empreendedorismo. Serei um dos palestrantes e será um prazer receber a todos vocês por lá. Nos vemos, forte abraço a todos!